E foi assim que, por muitos e muitos anos, nós fomos manipulados por jogos de palavras, pela mídia tradicional, pelo jornalismo profissional, como eles mesmo se intitulam. Mas, graças a Deus, hoje a gente tem internet e é por isso que eles têm tanta raiva da internet. Quando tem algum jornalista na internet, eles chamam de blogueiro para tentar meio que menosprezar, rebaixar, porque só eles que são os jornalistas profissionais. Mas a gente tem agora a internet e tem pessoas sérias mostrando como que esse jogo de palavras manipulavam, mesmo parecendo inocente, manipulava e manipula até hoje as opiniões daqueles que estão distraídos. Dá uma olhada. Teoricamente, deveria ser homem mata homem. Agora, naquele momento de exercício policial, ele era polícia. É verdade. O homem, naquele momento, estava agindo como polícia. Excelente. E este homem, naquele momento, estava agindo como o quê? Um bandido. Não quer comer? Então, se eu for me valer dos dois pesos e das duas medidas, se eu tenho várias coisas relativas à vida daquele indivíduo, e naquele momento eu quero mostrar esta coisa, bom, então que eu mostre a mesma coisa aqui. Então, ou a notícia, para ser igual, para ser paralela, deveria ser polícia mata bandido, ou deveria ser homem mata homem. Porque aqui eu estou considerando ser na sua integridade. E aqui eu estou considerando apenas o aspecto relativo à policial. E a pergunta que eu te faço é, por quê? Por que esse pessoal sai da faculdade já com a função, com a missão de militar contra a polícia, contra os princípios morais de você que é cristão, de você que valoriza a sua família? E está acontecendo muito isso, muito isso. Então, a gente precisa ficar atento, principalmente, com os nossos filhos. Deixa um comentário aqui abaixo, por que você acha que tudo isso passava despercebido? Hoje em dia, com a internet, estão todos esses militantes sendo desmascarados.